Música Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou dar uma informação super importante aqui sobre a carteira de Nova York Não tem muita informação na internet em português, né, sobre como tirar a driver license de Nova York Então eu vou dar umas informações importantes pra você que pretende vir pra cá, pra esse estado, né Ou mesmo pra New Jersey, né, que é do lado, né, e queira tirar a sua carteira de Nova York, né, porque você consegue Mas antes, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Vamos lá, primeiro de tudo, por que que é importante você ter uma habilitação dos Estados Unidos? Se você pode dirigir aqui com a habilitação do Brasil, por que que é importante então, né? Porque se você for ficar um tempo maior, você estender a sua estadia aqui nos Estados Unidos, você vai precisar da carteira dos Estados Unidos, né? E por que não tirar a carteira aqui se você tem essa possibilidade, né? Qual a pessoa que vai começar a vida aqui, que já chega e já tira uma carteira de motorista, aumenta as chances de trabalho no caso, né? Então como eu disse no começo, você pode dirigir aqui sim com a carteira do Brasil, né? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, né, falando que você pode, mas se você pegar um policial chato, ele vai te dar uma corte, né? Porque a maioria dos policiais aqui não sabe, pelo menos aqui nesse estado de New Jersey, né? Eles não sabem que você pode dirigir com a habilitação do Brasil, né? Tanto que quando eles pegam a sua habilitação do Brasil, eles não conseguem nem ler, porque tá doendo em português, né? O não policial mais velho assim, eles até não se importam muito, sabe? Mas a maioria, a grande maioria vai te dar corte, porque você tá sem a habilitação dos Estados Unidos, né? E assim, na corte não vai dar nada, só que você vai perder tempo pra ir lá, entendeu? Vai perder um dia, então pra evitar isso, é muito mais fácil você tirar a carteira daqui, né? Primeira informação importante que eu vou dar aqui, é... Você chegou, acabou de chegar do Brasil, enquanto você tiver o seu visto válido, você pode tirar a carteira em Nova York. A partir de dezembro, já todas as pessoas que são imigrantes indocumentados, né? Imigrantes que não tem documento aqui dos Estados Unidos, ilegais, né? A partir de dezembro eles vão poder tirar também, né? Porque foi aprovada uma lei lá em Nova York. Mas no caso, você tá chegando agora, né? Ainda estamos em setembro ainda, né? Você chegou do Brasil, você pode tirar a sua habilitação lá em Nova York. Outra dica importante é, você vai precisar de um comprovante de endereço, e mesmo você morando em New Jersey, você consegue tirar a carteira lá em Nova York com o endereço daqui. Eu tenho dois amigos que tiraram a habilitação lá, então eu posso falar com propriedade. Inclusive, o gerente do banco ali do Bank of America, onde eu levei o Sales pra abrir a conta dele, ele também confirmou essa informação, né? Então, você consegue sim tirar a driver license lá com o endereço daqui de New Jersey, beleza? Quais são os documentos que você precisa pra tirar a carteira lá em Nova York? Como todo DMV, né? Que é o departamento de Motor Vehicles, né? Departamento de Veículos Automotores, você tem que fazer seis pontos de ID, né? Seis pontos de identificação. Como que funciona isso? Cada um dos documentos, ele vale tantos pontos. Então, eu vou falar desses documentos agora pra vocês. Então, o primeiro deles é o passaporte, né? O passaporte vale três pontos. Só aí você já matou metade dos pontos, né? Dos seis pontos. O passaporte tem que estar com o seu visa, né? Com o seu visto, né? E com o carimbo, né? De entrada aqui nos Estados Unidos, né? Você também pode imprimir o I-94, né? Que é um documento que mostra o seu status, né? É um documento que vai mostrar quando que você entrou nos Estados Unidos, né? Então, ele é bem simples de gerar, é pela internet mesmo. Mas lembrando que se você tiver o carimbo no passaporte, você não precisa do I-94, né? Mas caso você seja uma pessoa bem prevenida, então já leva o I-94 junto. É super simples. Pela internet mesmo, você tira ele. Então, gente, eu vou mostrar como que é fácil você tirar o I-94, né? Então, aqui no Google, né? Você só vai digitar assim, ó. I-94. Olha que fácil. Primeiro site que vier é esse aqui, ó. Clicou. Ah, esse aqui é o site do governo, né? U.S. Customs and Border Protection, né? Que é o site de migração, né? Aí aqui, o que a gente precisa aqui, né? Aplicar para um... Não, isso aqui não é. A gente já está aqui, ó. Já está nos Estados Unidos e precisa de prova de visita, né? Aí é só imprimir aqui, ó, né? Como que a gente vai fazer? Cliquei aqui para pegar o I-94, né? Aí vai te dar um aviso, né? E continua. Beleza. Aí você vai aqui, ó. Primeiro aqui, ó. First Given Name. É o primeiro nome, tá? E o Last Family Name, que é o sobrenome, beleza? Data de nascimento aqui, o dia, o mês e o ano. Número do passaporte. Só colocar o número do passaporte aqui. País, né? Que foi emitido o passaporte. Seleciona aqui, né? Tem a lista. Beleza. Quando você clicar aqui no Next, ele vai já abrir um PDF já com o seu I-94, né? Aí um segundo documento que você vai precisar é um cartão de banco. Cartão de banco vale um ponto, né? É um banco aqui dos Estados Unidos, tá, gente? Não pode ser do Brasil, dos Estados Unidos, né? Então assim que você chegar aqui e já tiver um quarto alugado, um apartamento que seja, né? Uma estadia fixa, né? Um lugar fixo. Aí você consegue abrir a conta no banco, né? Através da conta no banco você vai ter o quê? O cartão do banco, que vale um ponto. E também o extrato bancário. Lembrando que se for o cartão e o extrato do mesmo banco, os dois vai valer um ponto só. Então ou você leva o extrato do banco ou você leva o cartão. É muito mais fácil levar o cartão, né? Porque a gente sempre tá com o cartão na carteira, né? Outro documento importante é comprovante de residência, né? Então pode ser a conta de telefone, de gás, de luz, né? De internet. Todos esses que eu citei valem um ponto, né? Um outro documento importante que eu esqueci de citar é que se você não é elegível a ter um Social Security Number, né? Que é o número do social, você precisa ir lá no prédio do Social Security pra poder pedir uma carta de ineligibilidade, né? Que quer dizer o quê? Essa carta tá falando que você não é elegível a ter um Social Security Number, né? Por exemplo, quem vem como turista no caso, né? Essa carta não vale pontos. Valeria pontos se você tivesse o número do social. O número do social vale dois pontos, né? Mas essa carta você precisa levar, porque ela é... Essa carta é exigida, no caso, pra quem não tem número social, beleza? Então não pode esquecer de ir lá no prédio social e pedir essa carta aí. É muito importante. Então pra você fazer os seis pontos, né? Vamos contar direitinho, ó. Três do passaporte, um do cartão de banco, são quatro. Uma conta de celular, por exemplo, né? São cinco. Você pode abrir uma outra conta em banco, né? Aí vai fazer seis. Ou você pode pedir um cartão de crédito de outro banco. Aí vão ser seis do mesmo jeito. Se for coisa de banco, né? Extrato ou cartão, precisa ser de dois bancos diferentes pra contar um ponto pra cada, sabe? O importante, gente, é fazer seis pontos, né? Fazendo esses seis pontos, beleza. Você passa lá no guichê e consegue fazer a aplicação pra tirar a driver. Falar do preço agora pra você tirar a driver license lá em Nova York, né? Não dá nem pra comparar com o Brasil, né, gente? Porque no Brasil, mano, eu lembro quando eu tirei a minha do Brasil, eu paguei, se eu não me engano, foi R$1.500, velho. Isso que eu não paguei nem o quebra, né? Tipo, se tivesse que pagar o quebra, eu acho que era bem mais, né? Acho que é quebra que chama, né? Quando você paga, né? Pra você passar direto, né? Sei lá. Lá em Nova York tá custando R$65, né? Pra você tirar a driver license comum, que é a de carro de passeio mesmo, né? A minha, quando eu tirei na Califórnia, foi mais barato. Foi R$35 só, né? Então varia de estado pra estado, né? Tá, reuni os documentos. E agora, qual que é o procedimento? O que que eu faço, né? Você vai num DMV lá de Nova York, né? Vou deixar o site do DMV de Nova York aqui pra você consultar, né? Os lugares mais próximos aí. Você vai lá no DMV, preenche o formulário pra aplicar pra o primeiro permit, né? Aí no mesmo dia você faz a provinha lá, né? Você tem que acertar, se eu não me engano, são 14 de 20. Uma outra informação importante é... Como que eu vou estudar pra prova? Onde que eu vou pra estudar pra prova? Tem um link que eu vou deixar aqui na descrição, gente, que é do próprio DMV. Você pode fazer a prova ou em inglês ou espanhol lá em Nova York. Esse link que eu vou deixar tá em inglês, tá? É o manual do motorista de Nova York. Então você estuda aí por esse link, tem tudo, né? Tudo que cai na prova tá nesse manual aí do motorista, beleza? Então depois que você faz a prova, eles te dão um permit, né? E aí você vai precisar fazer um curso de 5 horas sobre direção e álcool, né? E drogas, essas paradas assim. Aí você tem que ver onde tem esse curso mais perto de você. Normalmente esse curso tem em colégios, né? Escolas, faculdades. E tem também em escola de direção mesmo, né? Na famosa autoescola, né? Aí você consegue fazer esse curso aí. Depois que você faz o curso, você precisa agendar no DMV pra poder fazer a prova prática, né? E fazendo a prova prática e passando, você pega a licença. Você pega a driver license, né? Beleza, gente? Esse foi o vídeo. Se vocês quiserem um vídeo prático, onde eu vou lá no DMV, faço passo a passo. Todo procedimento, né? Vou lá no prédio do Social Security, pegar a carta, vou lá no DMV, preencho. Mostro preenchendo lá a aplicação, né? É só não mostrar a prova, vou lá fazendo a prova que não dá, né? Se vocês quiserem esse vídeo do tutorial mesmo, deixa nos comentários aí. Escreve assim nos comentários, faz o tutorial, Neru. Se tiver 100 comentários e... deixa eu ver... Se tiver 100 comentários e 300 likes, aí eu faço esse vídeo, porque esse vídeo vai dar mais trabalho, né? Vou ter que ir lá no prédio do Social Security, vou ter que ir lá no DMV, né? É um vídeo mais trabalhoso, beleza? Então, deixa nos comentários aí, né? Pedindo o tutorial. E deixa o like também, gente. O like é importante, né? O like me ajuda. Tipo, você não vai pagar nada pelo like, mas me ajuda muito, beleza? Então já deixa o like aí agora, né? Pra você não esquecer, beleza? Se não for inscrito no canal, já se inscreva no canal. Lembra de ativar o sininho das notificações. E aí você não perde os vídeos assim que eu lanço eles, beleza? O vídeo todos os dias 8 da noite, horário de Brasília. Então é isso, muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!